Mirandela já abriu portas às festas em honra de Nossa Senhora do Amparo e da Cidade. Com a Noite dos Bombos e o espetáculo pirotécnico com o principal destaque, serão cerca de duas semanas em que a cidade estará em festa. A Noite de Abertura esteve a cargo de ex-pro-arte, como já devido a ser hábito, que acompanharam uma ópera cómica. São um marco importante ano após ano, é uma tradição muito grande. Felizmente a extravasa já a cidade e o Conselho de Mirandela, penso que já são um marco na região. São 15 dias de muita diversidade, de muito espetáculo, muita alegria, muita cor na cidade, que felizmente continua a atrair milhares de pessoas a Mirandela. Dia 25 de Julho temos diariamente dois palcos ativos, um palco mais direcionado para uma música mais popular e depois, já mais pela noite dentro, um palco com um público-alvo já de uma faixa etária mais jovem. Além disso, é óbvio, como já referiu, depois temos a Marcha Luminosa, a Noite dos Bombos e um grandioso espetáculo de fogo de artifício, um espetáculo pirotécnico, que é também uma referência que continua a atrair milhares de pessoas. E é óbvio, o ponto essencial das nossas festas, a sua essência, a majestosa procissão em honra de Nossa Senhora do Amparo, que ocorre também no dia 3 de agosto. O município tem o apoio quer a parte financeira, quer também a parte da logística, com a colaboração de todos os funcionários da autarquia. Estamos hoje a iniciar um período de festas, em que tem momentos religiosos, mas também tem a parte das festividades lúdicas e vamos ter sempre novidades. Hoje foi, nesta cerimónia de abertura, uma ópera cómica, também com a participação das Pró-Arte. Acho que foi um momento alto também das festas. E, portanto, convidamos todos a visitar a Mirandela neste período de festas, porque, para além de todas as atividades, temos também cerimónias religiosas importantes. Temos a inauguração do Santuário da Nossa Senhora do Amparo depois da requalificação e, portanto, vai ser com toda a certeza dias de grande emoção e a participação de todos os mirandeleses que estão fora, ou que estão no estrangeiro, que vêm nas festas neste período que estão connosco. Entre o Parque do Império e a Zona Verde, irão passar nomes como Virgul, Quimbarreiros, KJ, entre muitos outros. O evento conta com a atuação de 15 nomes mirandenses, sendo uma forma de divulgar o trabalho que é feito por pessoas da Terra. Tendo noção que é um palco já com significativa visibilidade, aproveitamos para, com algum critério de qualidade, apostar em jovens locais e da região. Este ano temos 15 artistas nos nossos palcos. Esperemos que sejam visíveis e que lhe traga também um futuro risonho para eles. As festas da cidade de Mirandela decorrem até o dia 4 de agosto e contam com vários concertos e iniciativas religiosas.